Muito se fala sobre consistência, vários conceitos e de fato o que seria essa consistência? Na minha opinião, Alexandre Torquato, operador de mercado há mais de 10 anos, eu diria para você que consistência é um estado, a gente pode pegar essa palavra e destrinchar ela e colocar como um estado de consistência, então é uma série de fatores, uma série de pré-requisitos que um operador de mercado, que um trader de mercado, ele precisa estar ali estabilizado para chegar nesse estado de consistência. Mas Torquato, o que seria esse estado de consistência? Eu diria que o estado de consistência é um estado onde você tem ganhos financeiros e você tem perdas financeiras de tal forma que esses ganhos financeiros não te trazem euforia de estar tirando do seu estado emocional normal e essas perdas financeiras também, mesma coisa, elas não te desequilibram emocionalmente ao ponto que você fica num estado de consistência. Obrigado. 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 Obrigado.